Música Galerinha, olha só que praça bonita aqui em Divinópolis É a praça do Sankoari, certo? Então, se tiver alguém aqui que souber mais detalhes sobre essa praça Pode deixar nos comentários aí Deixa nos comentários, dê mais informação aí pra gente E a gente vai ver Eu não vou sair do carro porque tá chovendo, tá tudo molhado E o negócio não vai me fazer muito bem aqui Olha só o Sankariz aqui na praça Isso aqui é um lugar muito bacana Olha só, viro só que bonito Embora tem algumas pessoas andando aqui na praça Mas não tá muito movimentado não Ó, aqui nesse ponto Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Um pouquinho aqui do Chapariz que tem aqui um outro aqui Viro aqui Geralmente isso aqui é muito movimentado É, final de semana Muito movimentado mesmo Só que hoje tá com assim, ó Dublado, de chuva Então por isso que está Assim, essa calmarinha Mas geralmente não é assim não Geralmente isso aqui é bem movimentado Gostei de ver o pátio do Chapariz ali como está Só que aqui infelizmente é o ponto mais perto dele Então eu consegui parar Aumentar aqui um pouquinho Pra gente ver Então é isso aí Um videozinho pequeno Só mostrando um pouquinho aqui da praça Esse ângulo aqui Qualquer dia eu vou andar mais aqui na praça Vou mostrar detalhes aqui pra gente Ok?